Para quem visita o SANA, maior evento de cultura pop, geek e nipônica do Norte e Nordeste, a programação vai além de animes, games e cosplay. O SANA, por muitas vezes da minha adolescência, eu tinha ele como minha religião, porque era o lugar onde eu me encontrava. O SANA é uma forma de introduzir a cultura nipônica e o universo pop, geek, para as pessoas mais novas e para quem tem interesse mesmo, porque tem muitos adultos que não acham eventos para jogar carta ou jogar videogame. Ativações de grandes marcas marcaram presença nessa edição com diversas atividades, como escalada e rapel. Atrações como a cantora Peach, a Buda Massacration, foram os grandes destaques dessa edição do evento. O evento ainda contou com diversas salas temáticas, mas uma que chamou a atenção foi a Sala Black Heroes, ou Heróis Negros, onde mostrava a importância da representatividade negra nos quadrinhos e filmes. Foi exatamente ver que todo ano, tanto eu quanto meus amigos estavam vindo, e a gente não podia ver nada que nos representasse. Não tinha uma figura de herói negro, não tinha nada que pudesse representar as periferias e as subperiferias. E aí eu tive essa ideia de criar uma sala temática voltada para a temática Black Heroes, mas que pudesse abraçar todo o corpo periférico. A expectativa é que mais pessoas que vêm de onde a gente vem possam ter esse acesso e possam se sentir tão confortável quanto andando nas nossas periferias. Porque o movimento geek está para todos os públicos, e por que não para os nossos também. Obrigado. 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 Obrigado.